Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de DBD E pessoal, o vídeo de hoje a gente está aqui com o Chris E o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante Porque eu quero trazer para vocês aqui Uma build que eu descobri há um tempo atrás, há algumas semanas E essa build é muito forte O foco dela é você meio que despistar o killer, entendeu? E ela funciona extremamente bem para o que ela foi feita para fazer Certo? Sem enrolação, é essa build aqui Se você já conhece o jogo, você provavelmente já está assimilando as perks Mas se você não conhece, fica tranquilo que eu te explico, tá? Bom, primeiro eu vou levar uma caixinha Isso aqui não tem nada a ver com a build, só vou levar para fazer gem E o negócio é o seguinte, cura interior Eu vou fazer um totem E daí quando eu fizer esse totem Quando eu entrar no armário, em 8 segundos eu consigo me curar sozinho, certo? Essa perk vai combar com as outras 3 Daí vem o golpe de sorte Golpe de sorte, o que ele faz é o seguinte Eu não deixo marcas nem rastro de sangue quando eu estou machucado Tá bom? Por 60 segundos Rápida e silenciosa, quando eu pulo no armário O som diminui em 100% Ou seja, não faz som quando eu pulo no armário E superar Que quando eu levo um hit eu ganho 2 segundos a mais de velocidade a se ferir Tipo, eu ganho 150% na minha velocidade normal por mais 2 segundos, entendeu? Além dos segundos que é quando eu levo o hit padrão E daí vai ser o seguinte, eu vou levar o hit, vou usar o superar Pra entrar no armário E por causa de golpe de sorte não vai ter sangue na frente do armário E por causa do rápido e silenciosa não vai fazer som quando eu entrar no armário Então eu vou entrar no armário rapidão Vou me curar em 8 segundos E tipo, o killer não vai ter ideia onde eu estou Por causa dessa build É um combo bem cabuloso e bem forte E eu estou louco pra testar aqui com vocês, tá bom? Então vamos buscar jogo E assim que eu encontrar eu volto com vocês Bora Certo pessoal, vamos lá então É, pra nossa primeira partida Eu já quero achar um totem Pra você que vai usar essa build Eu recomendo Já achar o totem já logo de cara, entendeu? Pra você ficar De boa E poder Sabe? Usar já na hora que o killer te vê É um wraith Eu só vou também Dar uma olhada por aqui Ali ó, tem um totem ali Se não tivesse Totem aqui Eu ia fazer gem Porque também não dá pra ficar O tempo todo procurando totem E o aviso é que eu estou com Muita dor de garganta hoje Que eu estou gravando isso daqui Então se minha voz falhar de algum jeito ridículo Ou alguma coisa semelhante Já tá ligado Cada vez que eu falo Dá aquela raspada E dá pra caramba Então vamos lá O wraith é um ótimo killer Mentira O wraith não é bom Tem um run O wraith É um killer Mediano, né? Não é um killer Fraquíssimo Mas tá longe De ser forte Vai depender também Dos addons Que esse cara tá O mapa é um mapa Bem fácil de ver ele Não dá pra mentir O wraith é um killer stealth Então O ideal seria Ele fazer play stealth Pegar a gente de surpresa Mas Como eu falei Esse mapa é bom pra ver ele É bem fácil Bem claro Então Acredito que vai ser bem difícil De ele fazer uma play Que vai surpreender a gente Entendeu? Então tome tranquilo Eu vou fazer esse gerador aqui Tem outro totem ali Eu não vi Se alguém viu aquilo lá Quando eu passei aqui Deve ter ficado muito agoniado Porque eu não vi Eu ficaria bastante Se eu tivesse vendo esse vídeo Eu não sei se eu cheguei a olhar Pra aquela direção ali Mas se eu olhei E alguém viu Foi mal Pela agonia que eu fiz Você passar, moleque Vou terminar esse daqui Ele tem ruin ainda? Não Então ele só tava de ruin Sem Undyne O que é uma coisa Que eu faço Eu não uso undyne Muito Ele vai levar dois Tomara que ninguém faça esse totem Pra que eu possa fazer ele depois Se eu tiver oportunidade Tomara Eu não vou fazer esse gerador aqui Porque fizeram Logo ali na frente E eu odeio trigem Todo mundo sabe Todo mundo odeia Na real Fazia tempo Que eu não jogava de Chris Olha ele Olha Ainda bem que eu não pulei Pensei em pular Ele foi por ali Desceu Caldade deu um slow vault Eu não entendi o porquê Eu tô de Chris Porque eu tô zerando O Resident Evil O primeiro Resident Evil De novo Fazendo aquela Rejogada Vou ver se eu tanco Uma aqui pra ela Daí deu vontade De jogar de Chris Acho que eu nem vou precisar Tancar Vou deixar ela ali Ela se cura com o magic kit Daí eu faço esse Esse gen Caraca O livro spawnou mano E fato curioso É que eu comecei a Aqui eu levo Certo Tá bom Eu vou ter que esperar Um pouquinho pro meu Quick and quiet voltar Então talvez não dê pra Fazer a play agora É, mas ele já me perdeu Nem precisei fazer a play Nem precisei É aquela parada A perk Por si só Golpe de sorte Já é bem forte Então Às vezes Nem vai Nem vai ter que Usar certinho A build Mas eu quero fazer A play perfeita Tipo Levar o hit Pular no armário E mostrar pra vocês Certinho 360? Acho que ela deu um 360 nele Fazer esse totem aqui E o fato curioso Que eu ia falar é Que eu tô usando Outro programa Pra fazer As thumbs Agora Um programa melhor Bem mais complicado Só que melhor E eu acho que as thumbs Vão ficar mais bonitas Oxe Mas eu já tava fazendo Porque você apontou Pra eu fazer Tá aqui Eu vou tankar pra ela Hum Eu achei que iria Ela chega na pallet Não dá nada Certo Assim Não tenho ideia Do que acabou de acontecer Só sei o que aconteceu Tá Ele provavelmente Ele vai chutar aqui Não chutou Interessante Vou fazer isso aqui Então Tá bem próximo Então ele provavelmente Não vai sair dessa área Ele provavelmente vai ficar por aqui Pra ver se impede Se consegue impedir A gente de terminar Mas eu acho que Ou não também A chance dele ter no edge Também diminui bastante Por causa do força interior Ele vai Ele vai tomar Entendi Eu achei que ele ia ficar por aqui Pra evitar Levar esse gem Mas nem Abri esse portão Vou deixar 99 Na verdade O Chris e o Leon São os dois personagens Mais Badass Desse jogo Tipo Baseado na história Deles Os caras são Inclusive Ainda é estranho Pra mim Ver Os dois Aqui no jogo Tipo Indefesos Tá ligado Porque o Chris Soca pedra Quem sabe Sabe Olha ele ali Vou ver se eu Ajuda Molecada Ele provavelmente Não tem mais Não tem mais Nenhum totem Pra Pra fazer Então Noed Pode esquecer Acho que não vai ter não Cadê ele Hum O que ela leva Eu não sei que tem ADH Não Essa caixinha Não dá Pra sabotar Ih Oxi Certo Tá meio lagadinho Ele né Esquisito Enfim GG Vamos lá Pra próxima Não deu pra usar Bastante A build Mas é porque Esse cara Também não pegou Praticamente Nenhum hit Em mínimo Acho que uma vez Só E foi isso Inclusive Eu já tô rank 1 Não sei quando Eu vou postar Mas Acabou de resetar Tô no vício Tá Vamos lá Pra próxima Só vou esperar um pouquinho Que eu quero ver a build E os addons Hum A build boa Caraca Tá com 3 perks De defesa de gerador E não defendeu o gerador Impressionante Então é isso pessoal Vamos lá pra próxima Vamos lá pessoal Pra essa partida Eu coloquei um mapa Pra gente ver Eles Os homens Os meninos Que vai ser bem melhor Porque eu vou poder Né Eu vou poder Saber onde estão Os totens Eu não vou passar fome Porque as vezes O RNG não te ajuda Né As vezes você procura 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 Não acha Como Também as vezes Você nem procura E dá de frente Com o 8 Sendo que só tem 5 na parte Que mentira Outro Outro Riff Qual a chance De ser o mesmo 0,3 Eu coloquei Mentalmente Ó o leão Cara Se junta o Leon E o Chris Assim Eles Aniquilam Exterminam O Wraith Da face Da terra Tá Pra Pra Assim Pra falar o mínimo Pra falar o mínimo Vai abrir o baúzinho ali Eu vou pegar esse gerador Pra cá E esse mapa Mano Tem o O campo aqui É de O milharal Né E no milharal Você some Dependendo do que você fizer Assim É muito difícil Do que eu te ver Com o Lucky Break E Superar Nada mais com Quick and Quiet Você desaparece Né E aparentemente Não é o mesmo Wraith Porque não tá com a mesma skin Mas pode ser que o cara Tenha mudado também Saiu de menos A gente vai ter que ver Depois no final Pior que eu não lembro O nome dele Então A gente provavelmente Nunca vai saber Se é o mesmo Na real Eu vou saber Na edição desse vídeo Tá E mano Quero saber se alguém Assiste meus vídeos Até o fim Além dos meus amigos Tipo Porque eu entendo O vídeo é bem longo Né 40 minutos 50 Não 50 minutos Ainda não fiz Mas 40 Minutos da sua vida Comigo Pode ser Pedir demais Sei que tem gente Que gosta Tomara né Tomara Eu deveria dar uma olhada No No tempo que o pessoal Assiste o youtube E mostra essa Essa estatística Fazer o save E pro pessoal Que fala que eu não faço O gerador Já foi dois Tá Já foi dois Tem muita gente Porque A verdade é que Qualquer coisa que eu fizer Pra alguma pessoa Vai ser errado Então Por isso que eu nem Ligo muito mais Pra isso Mas eu quero uma chase Meio longa Nessa partida Apesar que a chase Não vai durar nada Porque eu vou entrar No armário E despistar o killer Então Meio que Que vai ser Uma chase Bem curta Mas Mas é legal ver Como o killer Se perde E se Tipo assim Se tem uma build Que eu posso te recomendar Você que não manja Muito de chase É essa daqui Essa daqui É a certinha Eu vou mostrar pra vocês Exatamente O porquê Não tem problema Ele me acertar Vou girar com ele aqui Um pouquinho Se ele vir Entrar aqui Pronto Não existe Só esperar alguns segundinhos Acabou Acabou O sucaradoce Eu vou Já pegar Outro totem Tá de sacanagem Por que eu não vejo Anotado Pra abrir o armário Ele vai ter que ver O sangue E como você tem Lucky Breaks Ele não vai ver sangue E isso mata muito Mata muito 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 Porque é o sangue Que Que te entrega Entendeu Na teoria Vamos ver O que eu consigo fazer Aqui Já não sabe Mas Já era É Perfeito Acabou É Mano Olha Pode Pode não ser Tipo Eu não acho Que seja Extremamente Forte Mas Que é Muito boa É Que é Muito boa É Não dá pra negar Tem nada Aqui A foda Que eu não consigo Ver Por causa Que Ele me deixou Cego De novo Ele tá Bem próximo Aqui E eu ainda Tipo Deu Nem Não tá nem na metade Maloque Break Posso fazer isso Um pouco mais Ainda Logo aqui Ele quebrou A jungle Ali Não sei se vai Dar pra fazer Não Eita Foi meio Ele foi Meio Ansioso Ali Dar a volta Aqui Provavelmente Ele vai levar O último gerador Logo Logo O pessoal Já deve Tá Eu vou tentar Fazer Sem lucky Break Sem Força interior Mesmo assim Mano Não tem Ideia E a mina Do meu lado Meteu o pé Daqui Fazer o meu totem Curar E meter o pé Daqui Mano Partida Boa Acredito Que essa Já deu Pra mostrar Pra vocês Exatamente O que eu Tava Querendo Dizer Que não Tem Não tem Muito Como o killer Saber Tá ligado Assim Essa Play Só não Vai dar Certo Se o Cara Ou Conhecer A build Ou For Um Killer Muito Bom Que Tinha Uma Boa De Uma Noção Tem Que Ser Um Killer Bem Experiente Acredito Pra Ter Uma Noção Dessa Mas Eu Acredito Que Até Os mais Experientes Caem Nessa Palhaçadinha Aqui Então É Tentar A Fengnele Eu vou Hit Talvez Ele tenha Noed Que Ainda Tem Mais Um Totem Em Pé Eu Vou Lá Fazer Ou Pelo Menos Ver Se Tentar Não Tá O O Ruim É Que Nem Testaram O Noed Se Pai Eu Vou Ser O The Chosen One Não Amor Quase Dessa Travada Vei Violenta Tanca Bonitinho Que eu Escapo Não Se Ele Tiver Blood Warden Vai Ser Engraçado Tomara Que Não Fuga Se Tentar Mais Uma Eu Vou Nice Agora A Feng Tanca Pra Gente A Meg Também Nem Levou Ainda Estamos Safe Por que Que a Feng Foi Pra Lá Não Entendi Bom GG Vamos Lá Pra Próxima Dá Uma Olhada Na Build Dele A Feng Encarando Ele A Feng Tá Sendo Tóxica Tá Desafiando Ela Poderia Ter Escapado Ela Poderia Ter Escapado Já Mas Tá Querendo Fazer Uma Baguncinha Pelo Jeito Ah Deixou Magic Humilde Humilde Bom Vamos Lá Pra Próxima E Eu Te Vejo Lá Deixa Eu Dar Uma Olhada Na Build Ah Build Boa Só Build Boa Da Hora Vamos Lá Pra Próxima E O Ok Pessoal Vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer o resultado dessa partida Ser bem diferente da partida passada Ah, fiquei chateado, velho Não ia me perder Mas perder do jeito que eu perdi Sangrando no chão Um que tô... Ih! Então tem aceso? Não, vai... Ah, é um Nemez, eu achei que era uma artista Alô, pegou Nice, muito nice Porque existe a chance De eu levar uma linguada e Dropar a pallet Jogar safe aqui Não dá pra quebrar no nível 1, amigo Como a língua é pequena, eu vou arriscar É, não é tão pequena Vou virar aqui, ó Se eu consigo meter o louco Ótimo Viu? Acho que não Tá Armário, ele vai vir agora Nossa Você nem precisa, filho Nem precisa do Força Interior, tá? Mano É muito forte, velho É muito, muito, muito Surreal de forte Retira o que eu disse na partida passada Não, não foi na passada Foi na retrasada Que eu falei Ah, é só forte Não É extremamente forte Sério É extremamente forte Tipo Não tava querendo exagerar Mas não Não é exagero Agora Agora me caiu a ficha, tá ligado Não é exagero falar que isso aqui é É muito forte Porque realmente é O tempo que ele perdeu em mim E tipo Ele não conseguiu nada Ele conseguiu duas pallets E duas ou três pallets Ruins Quer dizer Não pallets ruins Mas você entendeu Então tá Tem logo aqui Já vou deixar feito Já Né E daí eu vou pegar aquele gerador Mas nossa Tô satisfeito com essa chase, hein Muito satisfeito Inclusive Porque Realmente foi uma ótima perseguição Né Tipo Eu consegui executar certinho E ainda Tipo Eu nem tava me curando ali Foi bem arriscado Foi o Lucky Break E o Quick and Quiet Salvaram a minha vida De uma maneira absurda agora Quick and Quiet Eu acho uma perk muito forte É a rápida e silenciosa Tipo Mesmo se você não usar Com nenhuma build Tipo Desse naipe assim É Ela é forte por si só Na minha opinião Se você só encaixar Numa build aleatória Também vai ser ótimo Porque Vai te favorecer muito Em fakes Tá ligado Que ele vai achar Que você não pulou Fez um fake Quando na verdade você pulou Tá ligado Alguma janela Palette Independente Tá vendo em mim Ou na nem Acho que em mim Veio mais pro meu lado Ah né mão Eu amo esse Esse homem Vé Não ele Desse jeito que ele é Né Porque Eu prefiro o original Acho o original Mais invocado Sabia que Se eu Olha Eu posso tentar Fazer um sacrifício Pra vocês Entrar no armário Eita Foi eu que laguei Eu acho Eu queria muito Ver ele gritando Stars Quando ele me pega No armário Ele grita Stars Que eu sou Né Enfim Da Stars Pegou o nível 3 Não vamos Comitar isso aqui Não Não vi Não vi nenhum Zumbi dele Até agora Nenhum 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 Barulho de ferro What? Vamos ver se eu chamo Essa Chase Aqui Só não quero Levar linguada De resto Ainda tem a Shek Primeiro Zumbi Ele que eu vejo Uuuu Stars? Que é Stars? Que é Stars? Vem pegar o Stars Agora O que eu achei legal Dessa versão Do Nemesis A versão mais nova É O gritão A voz dele A voz dele Eu acho muito Da hora Muito da hora Não vou usar Uma dica Viu? Acho que eu já falei Isso em algum outro vídeo Mas eu vou falar de novo Só usa uma seringa Só uma Porque tem quatro É um por jogador Entendeu? Porque senão Você vai acabar Ferrando o seu time Sem intenção Tá ligado? Você vai falar Ah, vou usar aqui E aí você usa várias E tipo Acha que vai Fazer igual a Plague Que a Plague Ela simplesmente Respauna Né? Tipo Se todo mundo Usar as fontes Vai nascer novas Não nascer Mas elas vão voltar A Né? Poderem ser Usáveis Dez Eu pensava Que ia ser assim No Nemesis Mas não é São quatro Por partida E acabou Não Não tem conversa É isso Quatro por partida E já era Já estamos na metade Desse daqui Hoje eu estou jogando Bem certinho Para o pessoal Que fala Ah, só faz Só Não faz gen É aí Estou fazendo gen Para caramba E geralmente Eu só jogo Fazendo gen Desse jeito Assim A não ser Que eu esteja Com algum amigo Zoando Que está acontecendo Bem frequentemente Inclusive Abraço Para o Spark Que é meio Que é meu Melhor amigo Assim E para Trixt E para Duda Só todo mundo Vou pegar minha lista De amigos Mentira Só os três Mas Tá Noedão? Noedão? Talvez Faz muito tempo Que eu não vejo Cinemesis Gritando Stars Mano Eu estou com muita vontade De entrar no armário Só para ele gritar Stars Vamos fazer isso Só de sacanagem Mano É muito bom É muito da hora Nossa Vou tancar Para ela Oxi 99 Tá 99 Abriu Tancou Coisa linda GG Nossa Nice Bom É isso Pessoal Eu estou com muita vontade De fazer isso Mano Mas Acho que não vai rolar Porque eu não quero arriscar A partida Tenho certeza que a gente vai ficar Vai ter gente que vai ficar Com agonia Se eu fizer isso Então vamos só ir embora GG E esse foi o vídeo Quatro partidinhas A terceira sendo a piorzinha delas As outras três foram Ótimas Né? E tamo junto Mano Um grande abraço Um grande beijo Se tiver Se tiver alguma dúvida Sobre a build Ou sobre alguma coisa Relacionada ao jogo Comenta aí Que eu vou tentar Te ajudar Tá bom? Uma ótima build Só achei Meio desnecessário Esse pop Sei lá Parece que é muita coisa É isso pessoal Um grande abraço Um grande beijo Eu te amo Se inscreve Vai no meu twitter No meu instagram Os links estão na descrição E até o meu próximo vídeo Tá bom? Fui Tchau tchau Tchau